Música Estamos de volta hoje com o doutor Alexandre Paladino e na ida para o nosso intervalo eu deixei essa pergunta que é praticamente uma afirmação onde a gente depreende do que o senhor já nos está educando aqui que o senhor é fortemente a favor do exame preventivo da colonoscopia, não é isso doutor? Sim, Cláudia, eu sou a favor da realização da colonoscopia, sempre houver um acesso para isso, né? Claro, como a gente conversou no bloco anterior, nem sempre é tão fácil as pessoas terem acesso ao exame. Mas a gente tem alguma complexidade técnica, necessidade de uma aparelhagem apropriada, de qualidade, um profissional bem treinado fazendo, é para a gente conseguir trazer esses resultados de detecção precoce, para a gente não perder um pólipo no exame, ou seja, para que a gente tenha uma visualização adequada do intestino, você tem que ter um preparo apropriado do intestino, com medicações que são feitas antes do exame, e você tem que ter um profissional bem treinado, um pedido de qualidade. Então, atendendo todas essas exigências, sem dúvida mesmo, são favoráveis à realização do exame. Hoje existe uma discussão, inclusive da idade com a qual o paciente deve fazer o exame. E qual seria? Então, existe um debate hoje em relação a isso, tá? Sim. A maior parte das sociedades ainda recomenda 50 anos de idade, tá? Mas alguns locais, por exemplo, nos Estados Unidos tem um grupo de pessoas que acaba defendendo hoje você trazer para mais precoce o exame para 45 anos de idade. Eu acho que a gente tem que ser racional também com isso. Até pelo que eu entendi, porque o SUS não disponibiliza esse exame, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente, se antecipa, você aumenta o problema, digamos assim. Exatamente. A gente tem que ter todo exame de rastreamento, né? Ele tem como uma necessidade, uma prerrogativa, você precisa não só identificar a lesão precoce, como você tem que ter meios para conduzir aquele paciente depois do diagnóstico também, né? Então, é toda uma estruturação de rede, quando a gente fala de serviço público, para você poder fazer esse exame. Privadamente, esse exame é muito caro, doutor? Assim, comparando com outros exames similares, é um exame que chega... Isso é um exame de custo razoável. Eu acho que dentro de um programa de rastreamento, certamente você consegue diminuir bem o custo do exame, né? Porque você vai fazer de mais gente, tudo. Mas é um exame que tem algum custo, sim, tá? Não é um exame barato. E a gente está falando aqui de 45, 50 anos, dependendo da sociedade que defende uma coisa ou outra, na sociedade médica, do local onde a gente está. Mas o racional do exame é importante, né? Na verdade, a gente pode, inclusive, indicar precocemente com menos do que isso de idade. Geralmente, de uma maneira geral, se você tem, por exemplo, um parente com 40 anos de idade com diagnóstico de câncer coloretal, diagnóstico precoce, para a gente esprender o grau, a gente sugere que o indivíduo faça o retiramento 10 anos antes, tá? Do indivíduo mais jovem da família dele que teve o diagnóstico. Agora, se você tem uma pessoa que, a princípio, não tem fatores de risco significativos, você pode fazer o exame mais tarde, né? Você vai puxar mais de 50 anos, talvez até passar um pouco disso. Doutora, essa doença é silenciosa, porque uma pessoa que não tenha histórico na família de câncer, como que ela pode detectar no dia a dia dela? Quer dizer, se a pessoa tiver, eventualmente, uma boa evacuação, se não tiver nenhum tipo de dor, nenhum tipo de transtorno aparente para o leigo, como que a pessoa pode imaginar e ter indícios de que algo está acontecendo, que seria necessário uma colonoscopia? Então, a gente está saindo do campo do rastreamento, propriamente para uma investigação de um indivíduo sintomático. São coisas diferentes, né? Se me permite só voltar um pouquinho atrás, que a gente falou um pouco da questão... Claro, sim. O acesso ao exame no SUS, né? A gente tem que tentar, obviamente, criar um programa que seja disponível no país todo. E isso é um desafio muito grande para as dificuldades que a gente está falando aqui. Mas mais importante do que isso é a gente expressar aquelas medidas de prevenção que a gente falou, que são os cuidados da saúde do indivíduo de forma global, da dieta, da atividade física, manutenção de peso. Isso tem muito mais impacto do que a colonoscopia, né? Porque aí a gente está fazendo uma prevenção real, a gente não está, principalmente, diagnóstico precoce, né? A gente está fazendo rastreamento, a gente está evitando o surgimento da doença. Isso tem que ser isso. Isso, acho que é uma prioridade para a gente deixar bem claro aqui. Mas quando a gente fala de realização de exame no indivíduo que tem algum tipo de sintoma, e a gente vai falar um pouco sobre esses sintomas, não é o rastreamento. Aí o exame realmente é necessário para o diagnóstico. O diagnóstico é feito pela colonoscopia, geralmente, com a biópsia de uma lesão suspeita, e aquele fragmento é analisado no laboratório de patologia clínica, onde você tem uma definição do diagnóstico. Quem procura o exame de rastreamento, o exame de diagnóstico, a colonoscopia para diagnóstico, é o indivíduo que apresenta um sintoma que dá alguma suspeita no diagnóstico de câncer coloretal. A gente tem como sintomas possíveis uma alteração do trânsito intestinal. É curioso que não só a prisão de ventre, porque muitas vezes o tumor que cresce, ele obstrui a passagem do conteúdo intestinal e pode causar uma tendência a mais prisão de ventre. Mas diarreia também acontece em pacientes. O oposto também acontece em pacientes com uma possibilidade de um sintoma relacionado a um trânsito coloretal. Muitas vezes até uma alternância das duas coisas. Um período de constipação alternado com um período de diarreia. Isso é uma coisa que acontece com alguma frequência. Sangramento sempre é um sinal importante para a gente valorizar e sempre tem que ser investigado. Uma anemia que não tem um exame de sangue no hemograma, uma anemia sem uma outra causa que justifique essa anemia. Se essa anemia for uma anemia por deficiência de ferro. Porque muitas vezes a anemia acontece no paciente com tumor de intestino, porque ele vai ter um sangramento às vezes até que ele não vê, microscópico. É o que é chamado de sangramento oculto nas fezes. Você não vê misturado no bolo fecal o sangue, mas aquele sangramento contínuo, por semanas, por meses, ele acaba levando a uma perda de ferro, porque o sangue é rico de ferro. E o paciente faz uma anemia para deficiência de ferro. É um sinal também da importância de você investigar um tumor de intestino. Perda de peso, dor abdominal. Então, todos esses sintomas são sintomas que levam a gente, a gente sugere que o paciente procure uma atenção médica para tentar esclarecer o diagnóstico, pensando também entre os diagnósticos diferenciais de câncer de intestino. Eu acho muito importante a gente ter atenção aos sintomas, Paulo, mas não ter uma atenção que chegue a um ponto de trazer uma preocupação excessiva ou um desespero mesmo. Porque, quando a gente fala que sangramento nas fezes é um sinal de tumor de intestino, tem que ficar muito claro que, na maioria das vezes, não vai ser isso. Vai ser uma fissura anal, uma constipação, vai ser um sangramento por hemorróide, uma coisa assim. Mesmo de benignis, alterações benignis. Mas a gente não pode deixar de investigar, obviamente. Então, todo paciente que tem um sangramento nas fezes, principalmente se ele tem mais do que 45 anos de idade, ele tem que fazer uma colonoscopia para investigar. Ele pode até ir no proctologista, identifica uma lesão imorroidária, uma hemorróida que está sangrando. Uma hemorróida é uma dilatação vascular, que fica na região perianal. Algumas pessoas têm isso, uma doença benignis. É bem frequente, por sinal. Às vezes, ela se manifesta por dor, às vezes, por sangramento. Quando eu compro um vasinho desse, às vezes, sangra até muito, inclusive. E assusta muito o paciente. É claro que se uma pessoa vai no proctologista, e o proctologista, no exame local da região do reto, no ânus, identifica uma hemorróida, uma varíza hemorroidária, isso pode justificar o sangramento, mas a gente não pode deixar de lembrar que ali, para cima daquilo, pode ter alguma coisa escondida que ele não está vendo. Então, sempre que você tem um sangramento de intestino, principalmente acima de 45, 40, 45 anos de idade, você tem que fazer uma colonoscopia para investigar, mesmo que você encontre uma causa benigna para isso. Então, acho que são... Que era isso que eu ia lhe perguntar, doutor. Quando o senhor fala de uma causa benigna, o senhor havia se referido que o adenocarcinoma pode, eventualmente, virar um carcinoma. Ou seja, o adenocarcinoma, ao que eu entendi, então, ainda não é o câncer. Quer dizer, existe... a pessoa pode conviver... O adenoma. Adenoma. Adenoma? O adenoma é diferente para o adenocarcinoma. Adenoma é uma lesão benigna. Essa doença evolui para a adenocarcinoma, sempre é uma lesão benigna. Sim. Agora, pessoas... Pessoas, assim, sempre focadas no nosso espectador. Existe a possibilidade de pessoas que sejam... Quer dizer, que já usaram mais o sistema, elas não terem nenhum tipo de manifestação dentro, em caso de estar sendo feita a colonoscopia. Ela não ter nada, ou quase que necessariamente, uma pessoa mais idosa vai desenvolver algum tipo de... não sei se chama de velozidade, ou de... Como o senhor havia dito. Sim. A gente chama de pólipo. Pólipo. Pólipo de benignos. A gente chama de pólipos adenomatosos, que são adenomas. Eles podem surgir ou não. O indivíduo pode ter a vida inteira. A viagem nunca tem um pólipo na vida. Mas tem pessoas que, eventualmente, você faz uma cronoscopia e você pode encontrar alguns pólipos. Às vezes, não só um. Em fase diferente de evolução, inclusive. Porque o pólipo, ele sofre... O pólipo é uma lesão benigna, o pólipo adenomatoso, é o adenoma. Ele sofre um processo que a gente chama de displasia, que é uma transformação daquelas células, pré-marigna, na verdade, e daí evolui para uma lesão maligna, que é o adenocarcinoma. O pólipo benigno, o adenoma, mesmo que ele tenha já algum processo de displasia nele, ou seja, o início de evolução com câncer de intestino, mas não ainda tendo se tornado um adenocarcinoma, é uma lesão benigna e não tem capacidade de dar metástase, por exemplo. Então, o pólipo adenomatoso, ele sempre vai ser tratado de forma curativa. Na maioria das vezes, até na própria cronoscopia, não se quiser retirar esses pólipos. Às vezes, um pólipo maior, de um acesso mais difícil, você não consegue tirar ele todo na cronoscopia, que fica algum resíduo, isso pode até desdobrar em uma cirurgia abdominal para retirar aquele pedacinho do intestino que está comprometido pelo pólipo. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue fazer isso pela própria cronoscopia. Diga-se de passagem, a cronoscopia pode servir até para tratamento de alguns adenocarcinomas iniciais. Aquele pólipo que começou a degenerar com câncer de intestino, mas uma lesão muito inicial, muito superficial, ele pode ser tratado também com a cronoscopia, retirando aquela lesão sem o paciente ter que ir para uma cirurgia. Não é o mais comum, é claro. Infelizmente, muitas vezes, a gente encontra um diagnóstico de um câncer de intestino já estabelecido, mas é possível, em casos iniciais, se até resolver o paciente pela cronoscopia. No mundo leigo, escuta-se muito falar, assim, o inconsciente coletivo, que o câncer de intestino, ele é um dos mais letais que há. Por que isso, doutor? Olha, na realidade, eu acho que, assim, a gente viu muita evolução em termos de tratamento do tumor de intestino nas últimas duas décadas. O tratamento é um tratamento multimodal, ou seja, você tem uma modalidade cirúrgica associada ou não à quimioterapia, à radioterapia, e juntando isso tudo com as novas drogas que a gente tem hoje para oferecer para os pacientes da quimioterapia, com técnicas modernas de radioterapia, com cirurgias cada vez mais complexas, com suporte pós-operatório que evoluiu também, dando mais segurança para realizar decisões de cirurgias grandes. A gente cura muito mais câncer de intestino hoje, o câncer coloretal, do que a gente curava no passado. Infelizmente, a gente ainda tem uma mortalidade alta quando a gente fala de uma doença avançada em metástase. Mas eu vou te falar que mesmo com a doença avançada, mesmo com o paciente que tem metástase, e o local mais comum de metástase no tumor do intestino é o fígado, seguido do pulmão, mas principalmente o fígado, a gente tem como hoje, por exemplo, dependendo da extensão da doença do paciente, se não for uma extensão tão significativa, tirar o tumor do intestino, do intestino que originou-se o problema, tirar as metástases com cirurgia também no fígado, fazer a quimioterapia, a gente consegue curar um grupo de pacientes, mesmo com doença avançada. Mas, sem dúvida nenhuma, a maioria dos dentes que tem diagnóstico com doença mais avançada ainda não vão ficar curados, apesar de terem tido muito ganho com a terapia, com a possibilidade de aumento da expectativa de vida e tudo, que a gente observou nos últimos anos. O intestino é dividido em duas partes, não é? Tem o grosso e o delgado, não é isso? Exatamente. Se a gente for... O intestino delgado, ele começa depois do estômago, você tem ali a boca, isófilo, no estômago, e aí vem o intestino delgado. São métodos, na verdade, de alça intestinal enoveladas ali no abdômen. Depois você chega no intestino grosso, a segunda parte do intestino. Esse intestino grosso, ele começa do lado direito do abdômen, mais próximo à bacia, e aí ele sobe, que é o cólon, a gente chama de cólon ascendente, porque ele está subindo da parte inferior direita da barriga para a parte superior direita da barriga, aí ele vira para a esquerda, que é o cólon transverso, daí ele desce, que é o cólon descendente até a região inferior do abdômen de novo, faz uma curva, tem mais ou menos um S, que a gente tem sigmoide, e daí o reto e ânus. Então, o câncer coloretal é o tumor que tem origem desde essa parte inicial da direita do abdômen, faz todo esse trajeto até o ânus. E ele é do subtipo adenocarcinoma, é um subtipo que tem origem glândulas, porque, na verdade, o tumor do intestino vai ter origem na mucosa do intestino, na parte de revestimento interno do intestino, que é formada por um tecido que tem muitas glândulas aqui, e esse é o tipo mais comum. O adenocarcinoma, ele representa pelo menos 90% a 95% dos tumores de intestino grosso, que é o que a gente chama de cólon, e o reto também, que é o que a gente chama de cólon, nessa designação de intestino grosso. Os outros subtipos de tumores de intestino, menos frequentes, que vão ter um comportamento diferente do adenocarcinoma. A gente, na verdade, não está falando disso hoje, são tumores que têm fatores de risco diferentes, têm propostas de tratamento diferentes, entendeu? São patologias completamente... não é a mesma coisa do adenocarcinoma. Quando a gente fala de câncer de intestino grosso, ou um sinônimo para isso, o câncer coloretal, que é do cólon, do cálculo, a gente está falando habitualmente do adenocarcinoma de intestino grosso, do adenocarcinoma coloretal, que é essa doença que começa na mucosa do intestino grosso, dali ela vai crescer, à medida que esse paciente não tem um diagnóstico, não se trata, ela vai crescer em extensão, tanto ao longo da parede do intestino, como para dentro da luz do intestino, do interior do clube intestinal, que é o que pode levar à obstrução do intestino, por exemplo, a entretimento do intestino, como ele cresce para fora também, com a evolução da doença, podendo pegar a rede de vasos linfáticos que tem ali ao redor do intestino, e daí se disseminar para outros órgãos. Então, a gente entende que a lesão, ela vai tendo um risco maior de ter metástase associada a ela, a lesão, a gente chama de tumor primário, onde tudo começou, o tumor de origem ali no intestino, o tumor primário, tem que ter uma chance maior de ter metástase associada, que a doença que sai da região do intestino vai para o outro órgão, quando essa doença vai crescendo e vai invadindo em profundidade as camadas do intestino, até os vasos de infarto. E é por isso que existe uma chance de cura maior na doença mais superficial, menor na doença que já aprofundou mais na parede do intestino, menor ainda quando além do intestino você tem um comprometimento da drenagem linfática que você tem ao redor do intestino, e menor ainda quando além disso for para o outro órgão. Mas em todos esses estágios de doença, a gente tem possibilidade de tratamento curativo dependendo da apresentação da doença. Então a gente teve realmente uma melhora nesse sentido. Agora, isso não é apenas essa incidência, esse número alarmante não está acontecendo apenas no Brasil, porque a American Cancer Society, que é a Sociedade Americana do Câncer, ela também estimou que em 2023 153 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer coloretal, e dessas 13% ocorreram em indivíduos com menos de 50 anos, o que representa um aumento de 9% nos diagnósticos nessa faixa etária. E não só nos Estados Unidos, doutor, a Europa também. A tendência parece a mesma. Também, e é por isso que a gente vê que nos Estados Unidos começa uma tendência a indicar mais precocemente a colonoscopia, uma vez que você tem acesso a ela, obviamente. Por conta dessa mudança, uma tendência a aumentar a incidência na população mais jovem. Então a gente vê que lá eles estão indicando mais precocemente a coronoscopia. Mas o senhor atribuiria a esse comportamento diferenciado de haver, portanto, menos as pessoas estarem se exercitando menos e comendo pior? O senhor acha que isso é uma tendência, é um comportamento mundial? Quer dizer, os europeus, os americanos, os brasileiros, todos ao mesmo tempo? Não, olha só, eu não posso dizer que isso é uma tendência mundial. Eu digo que isso é um dos fatores que pode estar relacionado a essa mudança de tendência no sentido de você ter mais casos em pessoas mais jovens. É óbvio que o estilo de vida é muito diferente de uma população para a outra. A gente vê uma frequência, por exemplo, em regiões mais desenvolvidas, em regiões onde você, nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, Sudeste, Sul, você tem uma tendência que tem uma incidência maior de câncer coloretal. Por que isso? Talvez relacionado a um estilo de vida diferente, nas diferentes regiões que a gente tem no país e fora daqui também. Eu acho que tem uma coisa muito importante, claro, que a gente está falando aqui da colonoscopia, como um exame relacionado no exame que pode ser feito tanto ao rastreamento como também pode ser feito para diagnóstico de câncer coloretal. E eu falei da dificuldade que é de você ter acesso ao exame e da complexidade do exame. Quero deixar bem claro aqui, acho que isso é uma coisa muito importante, que o exame é um exame seguro para ser feito. A gente não tem que ter medo do exame. Não pode ter, de forma nenhuma, as pessoas têm que ter medo de fazer o exame e essa ideia não pode existir. Você tem que estar em um programa apropriado para poder oferecer o programa do exame para as pessoas. Mas a gente não tem que ter medo do exame. Existem questões culturais envolvidas nisso, existe preconceito em relação ao exame. A gente observa isso. Tem pessoas que não querem fazer o exame. Há pessoas que vão se sentir expostas que estão fazendo fazendo um exame, na verdade, por uma câmera que entra pelo ânus, pelo reto. As pessoas se sentem expostas e não querem passar por isso. É uma opção cultural. Tudo isso tem que ser trabalhado. Você quer ver uma coisa que é importante? A gente tem o resultado dos programas de rastreamento e não forma em todos os lugares do Brasil. O que? Eu não entendi. O resultado não é uniforme. Porque a questão é assim, é claro que quanto maior a incidência na população, mais eficaz tende a ser o exame de rastreamento. Isso é um ponto. E a adesão da população faz diferença também. Teve um estudo recente, o Rani está me falando agora do local onde foi publicado, mas foi muito difundido na mídia, mas é um estudo nórdico, dos países nórdicos ali na Europa, que não conseguiu mostrar um benefício da colonoscopia como forma de rastreamento e diminuição de incidência de câncer coloretal. Diminuição da mortalidade por câncer coloretal na verdade. Mas assim, quando a gente olha com cuidado esse estudo, a gente vê que tem uma série de aspectos ali e tem um viés ali que faz a gente questionar se esse estudo permite que a gente a partir de agora não considere a colonoscopia como exame de rastreamento apropriado. Vou te dar um exemplo. Na verdade, quando você faz um programa de rastreamento e você oferece para o indivíduo no estudo, olha, você pode participar do estudo ou seguir a rotina de acompanhamento normal sem rastreamento. A adesão ao rastreamento nesse estudo foi baixa, mesmo com as pessoas recebendo a oferta de fazer o rastreamento. Então, quando você tem um programa de colonoscopia, você tem que entender o seguinte que você tem que ter adesão não só material, essas coisas como a gente falou aqui, material, técnica, indivíduo, profissional, qualificado, você tem que ter uma população que vai aderir também a esse programa de prevenção. Então, vamos matar um mito, doutor? Vamos aproveitar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para matar um mito. Há quem diga que o próprio exame em si seria um causador de alguma coisa porque seria um exame violento. O que que então o senhor tem a responder e a contestar medicamente a quem pense dessa forma? Isso certamente é um mito. A colonoscopia não vai, ela vai te permitir o diagnóstico, ela não vai piorar a sua situação. Ela vai permitir o diagnóstico precoce ou não, né? Eventualmente, você pode até fazer uma colonoscopia enquanto é uma doença mais avançada, mas é um exame que permite um diagnóstico. Seja no dente no cenário de rastreamento sem sintoma ou no cenário do dente que tem uma suspeita clínica que você confirma com a colonoscopia. Mas ela, de forma mínima, é um exame que vai piorar a sua situação. Ela vai te dar oportunidade de ser tratada. É diferente. Você quer ver uma coisa interessante? A gente tem um programa de rastreamia de vacinação para HPV na população brasileira e, infelizmente, a meta que o governo colocou de vacinação da população está longe de ser atingida. Entendeu? Em algumas regiões, pior ainda por conta de questões culturais. Infelizmente, quando você vai para lugares com menos recursos de saúde da população, região norte, norte, nordeste, você tem um câncer de colo de útero que está associado à infecção pela HPV na mulher, com um dos principais problemas de saúde feminino. Entendeu? Muito mais importante para a região sudeste, sul. Então, assim, mas mesmo aqui, a gente está... Mas por que não há adesão, doutor? Por quê? Porque talvez falta de informação? Porque é uma vacina super... Inclusive, ela é caríssima. Isso. E o governo tem... Você sabe que sobra vacina? É? É, é. Sobra vacina. Mas talvez chega a informação na ponta final, seria uma falta de comunicação eficaz do governo? Ou é porque a mulher mesma diz, não, eu não vou tomar essa vacina? É algum tipo de resistência? Eu acho que tem uma resistência grande. É uma questão... Por quê? Aqui o senhor atribui isso, porque pensa que é HIV ao invés de HPV? Será que é a letra que não foi bem trabalhada? Eu acho que acontece o seguinte, na verdade, tem um pouco de desinformação, obviamente, que a gente pode trabalhar para melhorar isso. Mas tem pessoas que têm, você sabe, tão bem quanto eu, você tem algumas regiões onde, por uma Amazônia, por exemplo, você chegar em algumas, em boa parte dos municípios, é só de barco, entendeu? Sim, sim. É uma questão de logística, claro. Mas mesmo com a internet, hoje em dia, ainda existe a desinformação? O que acontece? tem uma questão cultural também muito forte, porque tudo que envolve sexualidade, é muito difícil, você tem que ter um cuidado. Verdade. Com certeza que tem pessoas que acham que vacinando os seus filhos na idade apropriada, você está dando uma permissividade maior a sua filha ter em relação sensual. Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. Doutor, nós estamos nos encaminhando agora para o final, eu vou ter que citar algumas coisas aqui, porque eu queria também que o senhor deixasse depois a sua rede social, mas eu não posso deixar de citar sobre a campanha O Março Azul para a prevenção do câncer de intestino. O Inca aderiu ao Março Azul? A gente teve um mutirão de exames de colonoscopia que foram feitos aqui. A gente procura se engajar nessas campanhas, mesmo por toda a dificuldade que a gente está falando. Eu acho que você, a campanha, ela tem um papel muito importante, não só para a realização propriamente do exame que você consegue oferecer durante a campanha, mas também para a conscientização da população. Isso é óbvio que, se você for falar assim, a capacidade de imunidade de saúde comunica de fazer colonoscopia de rastreamento, por exemplo, é um grão, né, dentro de um país do tamanho do nosso. Mas você se dar uma campanha dessa e mostrar a importância de você se cuidar, isso faz muita diferença. Então, eu vejo dessa maneira. E o senhor pode deixar um contato seu para que quem esteja nos assistindo, que queira eventualmente tirar alguma dúvida ou buscar algum tipo de tratamento com o senhor tenha acesso? Claro, eu tenho meu e-mail institucional aqui do INCA, que é afaladino, com dois L's, arroba inca.gov.br. Tá. Mas eu queria te dizer uma coisa, no site do INCA, né, as pessoas podem achar facilmente no... Nos buscadores, né? Nos buscadores, né? Os pacientes podem, os indivíduos, as pessoas, o cidadão pode encontrar bastante informação que a gente disponibiliza lá em relação a diversos diferentes tipos de câncer, não só câncer coloretal, mas também câncer coloretal. E aí, a gente tem informações em relação a, tudo que a gente falou, de hábitos alimentares, sintomas de alerta, como é feito o tratamento, procurando desmistificar um pouquinho o diagnóstico, né, e aspectos relacionados ao tratamento também. Eu acho que isso é uma ferramenta interessante, né, porque tem um acesso bem amplo para quem quiser entrar, está aberto para quem quiser ver. Doutor Alexandre, usa o seu último minuto para deixar um recado à população, uma entrevista tão rica, tão importante dessa? O que o senhor tem a dizer para quem nos assiste agora, como até uma medida preventiva? Olha, eu queria colocar alguns aspectos aqui que eu acho que são importantes, tá? Eu queria primeiro dizer que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte para o indivíduo, né? A gente hoje cura muito mais pacientes do que a gente curava no passado. E isso vem evoluindo, as formas de tratamento vem evoluindo com resultados cada vez melhores. É claro que a gente ainda não consegue oferecer a cura para todo paciente com o diagnóstico, mas definitivamente não é uma sentença de morte um diagnóstico de câncer. As pessoas devem buscar tratamento com esperança de terem bons resultados, uma vez que você tem o diagnóstico. Mas é claro que as medidas para procurar ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, dentro do possível, mesmo sabendo toda a dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida corrida do dia a dia hoje, a gente tem o estresse do trabalho, a gente chega em casa tarde, é mais fácil você esquentar aquela lasanha congelada que está na janela, entendeu? Mesmo assim, se a gente puder buscar e pelo menos viver um estilo de vida saudável, procurando ter cuidado com a nossa alimentação, procurando manter uma rotina de atividade física, dentro da sua capacidade, é óbvio que você é atleta, mas dentro da sua capacidade física, né? Sim. Eu acho que isso tem um impacto enorme na sua saúde globalmente, na sua saúde oncológica, na sua saúde cardiovascular, na sua saúde até do ponto de vista emocional, porque viver de forma saudável melhora a autoestima, diminui um pouco o estresse do dia a dia, tem todos esses aspectos aí envolvidos. O tempo da gente é muito valioso, né? Acho que é o maior bem que a gente tem, ninguém pode comprar o seu tempo, você tem que saber disponibilizar o seu tempo de uma forma saudável, de uma forma inteligente, cuidando das suas coisas do dia a dia, todo mundo tem que trabalhar, quem tem família, tem que cuidar na família, tem os amigos, tem tudo isso, mas cuidar um pouco da gente também, eu acho que é extremamente importante, eu acho que é essa mensagem que deve ficar. Doutor, eu em nome de toda a equipe da TV Alerja, agradeço ao senhor por essa entrevista cheia de amor e de prevenção. Muito obrigado, o senhor está convidado para estar conosco aqui em próximas edições. E a você que nos acompanha, muito obrigada. Até o próximo. E aí 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 Obrigado.